Bom dia, galera! Bem-vindo a mais um vídeo. Então, a gente está no último dia aqui em Roma. Dá um alô aí, Natasha. Oi, galera! A gente está indo no sentido Firenze. Então, como você sabe, a busca de documentos acontece normalmente nas nossas viagens. Mas a gente tem alguns projetos aí que a gente quer tocar também. E a gente precisa parar um pouco. A gente está um pouco até cansado dessas viagens, dessa loucura de viajar, pegar ônibus, mochila, carregar a vida nas costas aí, as roupas e tudo mais. E a gente vai dar uma parada. A gente quer dar uma parada ali em Bolonha. De repente, aí, uns 40 dias. Depois em Manta vai mais uns 30. O que a gente vai fazer é retornar nos primeiros Workaway que a gente fez, né? Porque a gente já conhece as pessoas, as pessoas são muito legais e a gente sabe que ali a gente vai ter um tempinho extra, né? A gente já sabe como é que é o trabalho, sabe a internet que a gente tem e tudo mais. E com isso, a gente tem aí a esperança de... Vou acender a luz aqui também. Vou mostrar pra vocês como que é o quarto que a gente está. E é isso. A gente vai dar essa parada aí. Vai continuar tocando a busca, claro, como sempre, né? E... É isso aí. Vou mostrar o quarto que a gente está aqui, ó. Está uma bagunça, né? Como sempre, mas... Acabaram trocando a gente, era pra ficar num quarto menor, mas... A gente está... É um... Aqui é o quarto, né? Daí tem o corredorzinho, aqui é o banheiro e aqui é uma cozinha. Tem até um fogãozinho aqui, a gente nem usou. A gente comprou uma salada, fez um negócio diferente aqui. E, na verdade, esse aqui é um sofá cama, então... Isso é um quarto pra quatro pessoas. E... A gente pagou 160 euros quatro dias, né? Deu mais ou menos aí 40 euros a diária. Foi uma promoção do Booking. Esse quarto aqui custa normalmente 100 euros, né? Então, foi uma promoção do Booking. É uma plataforma que eu uso bastante também. É mais pra hotel do que pra casa. Não é como Airbnb, né? Então, agora a gente está indo no sentido Firenze. A gente conseguiu pegar ali um quarto de 23 euros. Aqui a gente está pagando 40. Lá a gente vai pagar 23. A gente vai pegar só uns dois dias lá. E é isso. A gente tem que chegar em Bolonha ali pelo dia 5. E... Com certeza você vai estar vendo esse vídeo aí, já vai chegar lá pelo dia 5, né? Como você sabe, tem todo o tempo de edição do vídeo e tudo mais. Mas a gente vai postando as coisas ali no Instagram. A gente comenta lá no nosso grupo dos apoiadores, no WhatsApp. E... E é isso aí. Quem quer acompanhar a gente em tempo mais real aí, tem aí o Instagram e tem também esse grupo do WhatsApp, né? Esse grupo do WhatsApp que, no caso, é uma exclusividade aí pra quem apoia o canal. Hoje os apoiadores aí apoiam com 10 reais mensais, né? E além de ter acesso aos conteúdos exclusivos do processo da cidadania da Natasha, tem também aí o grupo do WhatsApp, a gente troca uma ideia mais direta. Mas é isso. Ficamos quatro dias aqui em Roma e, na verdade, inteiro mesmo a gente ficou dois, né? Porque a gente chegou num dia, tarde, a gente dormiu, então dois dias inteiros e agora o dia que a gente tá indo embora, na verdade são praticamente só dois dias aproveitados mesmo, né? Porque hoje a gente já tem que ir embora, então não tem como sair com as malas, fazer o check-out aqui do hotel, sair com as malas. Não funciona, né? Não tem como se secar as malas e fazer um giro. Quando eu falo malas, a gente tem uma mochila grande e uma mochila pequena. Mochila pequena que a gente traz no notebook, as coisas que são nossas ferramentas de trabalho. E, bom, é isso aí. Agora a gente vai rumo à Firenze. Vou gravar um pouquinho aí pra vocês. A gente vai de Flixbus, é um tipo de ônibus barato. A gente fez Napoli-Roma, que são uns 200 quilômetros, se eu não tô enganado. A gente pagou 22 euros. Agora a gente vai pagar, desculpa, 11 euros por pessoa, né? 22 os dois. Saiu bem mais barato que o trem. E agora a gente vai pra Firenze, a gente pagou um pouquinho mais caro, porque a gente comprou ontem o bilhete, foi de última hora. Mas a gente pagou 13,50 mais ou menos no bilhete. É barato, eu acho bem barato. É bom de viajar. Tem ali o lugar pra você carregar o celular. Diz que tem o Wi-Fi, mas não tava funcionando. Nesse que a gente pegou... Desculpa. Esse que a gente fez Napoli-Roma. Dizia que tinha o Wi-Fi, você via o Wi-Fi ali, mas não conseguia conectar. Mas a internet do celular funcionou a maior parte do tempo, então não foi um problema, né? Mas agora é isso aí. Eu vou terminar de arrumar ali as coisas e... A gente vai tentar gravar um pouquinho do Flixbus pra vocês verem como é que é. O ônibus, né? E... Beleza, a gente chegando lá perto de Firenze, a gente vai ficar numa cidade que se chama Montecatini, né? E... É isso aí, vamos ver se a gente consegue conhecer Firenze. Se a gente vai ficar, de repente, um pouco mais parado, a gente não sabe ainda. Mas é isso aí. Tô vendo aí quando a pessoa é rata. Não derra. Não tem nada, não é isso? Não tem nada. Bom, pessoal, então a gente chegou de Roma, aqui em Montecatini, que é uma cidade. E a gente ficou dois dias mais parado aqui, por isso que a gente não gravou. Então, a gente ficou trabalhando. Então, tem um lugarzinho legal aqui, tem umas árvores aqui fora. Então, é isso aí. A gente deu uma relaxada aqui, deu uma trabalhada. A gente até deu uma voltinha aí, mas nada de vídeo. E agora a gente vai ficar quatro dias em Firenze. E vamos ligar o modo turista de volta aí, gravar algumas coisas pra vocês. E é isso aí. A gente amou Roma. Roma foi muito legal. Dá vontade de ficar mais tempo, né? Pra conhecer outras... Mais coisas, porque a gente vai nos lugares mais famosos, mas sempre tem... Ah, tem aquele outro lugar, tem aquele outro. E sempre falta tempo. Mas, enfim. É isso aí. Vamos ver o que a gente consegue conhecer em Firenze. Vamos ficar ali também em uns quatro dias. E depois a gente dá uma parada. E... Desconcentrar no trabalho e tudo mais. E... Beleza, é isso aí. É... Se você gostou dos vídeos de turismo aí, se inscreve no canal. E não deixa de deixar um comentário aí pra gente. É... Dizendo o que você achou. No que a gente pode melhorar. E... É isso aí. É... Fica na guarda aí que vai ter os vídeos de Firenze. É... Já se inscreve no canal. Pra tá acompanhando aí. E é isso aí. Valeu? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.